Olá, meus amigos estudantes! Olá, meus amigos estudantes do primeiro ano, meu nome é David Martins, eu sou professor da ETE, Almirante Soares Dutra e estou aqui para trazer mais um pouco de informação a vocês a respeito da ginástica, né? Conteúdo legal, a gente precisa se movimentar, não é isso? E aí eu já vou deixando para você aqui o recadinho, se inscreve aí nos canais que fazem parte da nossa programação no YouTube, no Instagram, pela TV também, acompanhe as aulas porque está sendo bacana, tá certo? Então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, chega junto! Então, o nosso conteúdo vai tratar sobre a ginástica e os temas da cultura corporal. Vamos seguindo, né? Vamos entender primeiro o que é cultura corporal. Cultura corporal é uma prática pedagógica que no âmbito escolar tematiza formas de atividades expressivas corporais como jogo, esporte, dança, ginástica, formas estas que configuram uma área de conhecimento que podemos chamar de cultura corporal. Então, você pense comigo que os fundamentos da ginástica, que são elementos advindo das práticas naturais, dos movimentos naturais do ser humano, e a gente vê hoje que ela repercute em cinco áreas, ou seja, seis áreas da cultura corporal. O jogo, o esporte, a dança e a ginástica. E agora nós vamos ver como é que a ginástica abraça, como é que ela insere-se em cada tema desse da cultura corporal. Vamos seguindo. Ginástica e jogo. Primeiro, o jogo, vamos entender o conceito de jogo, né? O termo jogo vem de jogos, que significa gracejo, brincadeira, divertimento. O conceito de jogo consiste em uma atividade física ou intelectual formada por um conjunto de áreas e define o indivíduo como vencedor e outro como perdedor. Mas aí é o conceito de jogo. Vamos entender agora qual é a relação que a ginástica tem com esse grande tema aí e belo da cultura corporal, que é o jogo. A ginástica, dentro do universo do jogo, pode se caracterizar pela prática lúdica de movimentos considerados tradicionais como correr e saltar. Veja aqui dois exemplos interessantes. O pega-pega. Vamos pensar que no pega-pega, será que a gente tem aí elementos da ginástica configurados dentro do pega-pega? Claro, você corre para poder encontrar o alvo, que é o próprio colega de jogo. O colega também corre para se livrar de você, que está ali, né? A vez de ser o pega. Então, nessa brincadeira de correr, você está trabalhando elementos fundamentais e importantes também da sua fisiologia. O seu coração acelera, né? Através da prática da corrida. Então, nós percebemos que os elementos que fazem parte da ginástica, que a gente chama de fundamentos, compõem sim também o universo do jogo. O pula-corda. Então, qual é o elemento aí, o fundamento que está instituído da ginástica e vem para o jogo? Pular, né? Então, a gente vai lá, está fazendo aí uma relação da ginástica com o jogo. E tem outra série de jogos que tem hoje no nosso cotidiano, né? A barra-bandeira, o congelou, o esconde-esconde. Todos esses jogos vão trazer elementos que fazem parte dos fundamentos da ginástica. Olha aí as imagens, como eu estou mostrando para você. Nessa imagem mais superior à esquerda, nós temos ali um grupo de estudantes brincando de pega-pega, né? Nós temos a imagem aí um pouco detalhada da direita superior, um jovem, alguns jovens pulando corda individualmente. E abaixo nós temos o queimado. Todos esses jogos contêm os elementos fundamentais da prática da ginástica. Você vê que a jovem está correndo ali, né? Está fazendo uma flexibilidade, está trabalhando com equilíbrio. Veja que ela também está mudando direção, trabalha com coordenação motora. Então, a gente percebe como é a riqueza da ginástica dentro do universo do jogo. A questão é que quando nós estamos jogando, nós não percebemos isso, gente. Porque a gente está brincando e o jogo dá essa sensação de brincadeira. Então, a gente não para para pensar assim, o que está acontecendo com o meu sistema cardiorrespiratório quando eu estou correndo, no queimado, no barra-bandeira? Que tipo de movimento eu estou fazendo a nível superior e inferior? É claro que a gente não pensa nisso. Porque nós estamos numa brincadeira, mas não podemos deixar de perceber que a prática da ginástica está sim, fortemente incluída no jogo também. E a gente pode também ver a relação que ela tem com a prática da dança. Mas o que é dança, professor? É a arte de movimentar expressivamente o corpo, seguindo movimentos intimados, em geral, o som de música, né? E aí, você gosta de dançar? Você gosta de criar ritmos? Você gosta de criar coreografias? E será que a gente encontra ginástica dentro do universo da dança? É claro que nós encontramos. Olha ali, ó. Temos elementos da ginástica no universo da dança? Sim, há elementos bem como a ginástica proporciona melhor desempenho aos dançarinos. Imagina que você vai começar a praticar uma apresentação de dança, então você precisa antes ter um preparo prévio, porque vai ser uma gama de esforços que você vai fazer dentro do universo da sua apresentação. Então, logo, a ginástica vai colaborar para dar tanto condicionamento para você ter força na hora de executar os movimentos, como também vai preparar para você fazer isso com um bom desempenho. A dança trabalha muito com ritmo, coordenação motora, força, equilíbrio, flexibilidade. Então, perceba que, mais uma vez, os elementos da ginástica estão se configurando na prática também da dança. Sigamos aqui, ó. Olha só esse movimento desse jovem aí, né, que está fazendo do frevo, gente. Veja só ele aqui. Então, você pode perceber o que é que nós temos aqui como elementos da ginástica. Nós temos a flexibilidade, né? Ele está abrindo uma escala, mas essa escala aérea, tá certo? Está havendo também a força, né, nos membros inferiores, para que haja justamente essa força de elevar as pernas. Nós temos também a flexibilidade, a coordenação. À direita do seu vidro superior tem o movimento do balé, o movimento de pivô giratório, né? E girar é um fundamento também da ginástica. Abaixo, a gente vê o famoso passinho. Quem disse a você, que está me ouvindo aí, que o passinho não é uma dança que também trabalha o movimento ginástico. Olha ali como está ali a performance desses garotos aí, ó. Um equilíbrio, ao mesmo tempo que trabalha a força, tá certo? Para suportar o próprio peso do corpo. E, além disso, fazer as coreografias, que entra aí a coordenação motora para mudar de direção enquanto está executando o movimento em equilíbrio. Então, como é que a gente pode dizer que a ginástica não está presente, né, no universo das outras práticas focorais? E aqui, especificamente, da dança. Sigamos comigo aqui no slide. E na luta, professor? Será que está presente você? Você já praticou alguma luta corporal? Judô, karatê, jiu-jitsu e outras lutas aí, muay thai? Você percebe que antes da luta tem aquele preparo, né? Do professor com o aluno ali. O preparo para começar a luta, o aquecimento, o alongamento. E repare que durante o preparo vai aumentando a intensidade, né, do trabalho. Então, a gente tem realmente a ginástica presente nesse universo. Perceba que, além da questão ginástica, tem a questão disciplinar. Você entra no dojô, faz o comprimento, né, do tatame. E na hora que você vai fazer o trabalho físico, tudo ocorre ali naquele espaço que, embora pareça limitado, mas é uma questão de disciplina, você consegue correr junto com seus colegas naquele mesmo espaço, em círculo, e consegue fazer tudo sincronizado. Então, veja como a ginástica é rica também nesse universo. Você precisa dela para poder executar bem as técnicas que a luta propõe. Veja o que diz aqui no conceito. Luta é competição em que dois indivíduos desarmados se enfrentam corpo a corpo, procurando derrubar um ao outro, utilizando golpes que respeitem rigorosamente o regulamento. A ginástica tem como princípio melhorar as capacidades físicas, principalmente as que estão responsáveis pelo ato de defender e atacar. E a gente entra aqui muito na força, né? Na força dos membros superiores e inferiores. Resistência anaeróbica, resistência aeróbica para suportar o longo tempo de treinamento, quem sabe, o longo tempo da competição. Então, como a gente pode, mais uma vez, esquecer da ginástica dentro desse universo? Não podemos. Nós precisamos dela para poder ter um bom desempenho técnico na parte que nós vamos fazer. Eu já participei de uma modalidade de luta que foi o jiu-jitsu. Então, era muito difícil, era muito desgastante. Para você que não conhece, o jiu-jitsu é uma luta mais de solo, mas tem uma gama física antes de treinamento, antes de começar a técnica muito grande. Você já começa com o preparo técnico já um pouco desgastado, porque já teve um preparo físico bem intenso antes. Então, a gente não pode descartar que a ginástica está bem presente aí nesse universo também. Sigamos. E nós temos aqui justamente as imagens que mostram a ginástica dentro desses fundamentos, dessas técnicas. Acima tem o Karatê, que você percebe que tem um embate entre dois lutadores, né? E há a questão do equilíbrio, da defesa. Há um afastamento de perna para poder segurar ali a base. E trabalha também isso, é o equilíbrio, a flexibilidade, a força do chute, a coordenação para poder atacar e defender simultaneamente. Abaixo, vem umas duas lutas. À esquerda, nós temos o Muay Thai, né? E à direita, o Judô. Todas essas lutas, gente, perceba que elas trazem os elementos que fazem parte da ginástica. O jovem aqui, ó, à esquerda, abaixo, o Muay Thai, está fazendo uma flexibilidade muito intensa, além de um equilíbrio bem importante. O da direita já está ali os dois jovens combatendo um com o outro, mas está havendo uma disputa de força muito grande. Está certo? Sigamos aqui. E dentro do esporte? Se as outras práticas, a gente viu que a ginástica está presente, o universo do esporte também não poderia deixar de estar fora dessas práticas. E o que é o esporte, gente? É uma forma de atividade física praticada com finalidade recreativa, educativa, sociocultural, profissional ou como meio de melhorar a saúde. A ginástica, nesse contexto, pode servir a vários objetivos, performance, relaxamento e reabilitação. Então, a gente entra num universo que divide a prática esportiva. Dentro da ginástica, ela percorre essas duas divisões. Ela segue o campo competitivo como segue o universo não competitivo. E a gente percebe que a ginástica acompanha tanto um quanto o outro. A performance ali está relacionada muito aos esportes competitivos. Está certo? Cada vez mais treinamento, mas chegando ao aperfeiçoamento. A ginástica de reabilitação é aquela ginástica que a gente chama de fisioterápica, que é para recuperação de movimento. A ginástica de relaxamento, a gente pode chamar de ginástica holística. Aquela ginástica que traz mais a sensação de trabalhar a respiração, junto com o equilíbrio emocional. E a gente pode lembrar de algumas práticas que são dessa forma. Lembra aí comigo. Diz aí para mim que práticas traz uma sensação de relaxamento enquanto você medita quando está fazendo a atividade física. É isso mesmo que você está pensando. A yoga é um exemplo de prática que vai trazer essa sensação de relaxamento, de tranquilidade. Vai levar você a ter um encontro com você mesmo, através da prática da atividade. Vai fazer com que você tenha o equilíbrio, da oxigenação, vai respirar melhor. Enfim, vai ser uma prática realmente que vai te ajudar no corpo como um todo. Então, a ginástica desse universo esportivo também faz uma diferença muito importante. e temos aqui três imagens que retratam muito bem e é isso que eu falei para vocês, essa divisão. O esporte à esquerda, superior, uma rua que está fechada, mais ou menos aí, está certo? E que foi fechada para ter esse momento esportivo. A gente pode dizer que é um esporte recreativo que tem umas pessoas jogando que a gente vê aqui é um voleibol. Não é isso? E a gente tem um elemento da ginástica presente nisso. Tem o lançamento da bola, tem os saltos para poder fazer o bloqueio, tem equilíbrio para quando retornar do bloqueio não perder o controle do corpo. Então, percebe aí como a ginástica está presente realmente e muitas vezes a gente não percebe isso. À direita tem um jovem se preparando para fazer uma corrida, uma competição. Veja que tem vários enfileirados e ali vai ter um trabalho de velocidade. Faz parte da ginástica sim ou não? Sim, também faz parte do universo da ginástica a velocidade. Aí está trabalhando a velocidade explosiva, porque eles vão fazer uma corrida de mais ou menos 25, no máximo 40 metros. Então é uma corrida de velocidade, é força explosiva. Esse tipo de linguagem que eu falei aqui para você está presente muito forte em que área da cultura corporal? Da área da ginástica. Justamente essa área que nós estamos estudando muito fortemente neste trimestre. Então ali o jovem vai fazer uma corrida esportiva, é claro, pode ser uma aula de atletismo, corrida de velocidade, mas dentro dessa aula tem a ginástica ali, que é o universo justamente que está preparando para essa prática de atletismo, depois da linha técnica, provavelmente, mas a ginástica está presente ali através da velocidade. Abaixo do vídeo, nós temos outra prática de corrida, porém agora de uma forma profissional. Agora imagina quanto tempo esses profissionais que vocês estão vendo abaixo, precisam treinar diariamente para chegar a esta performance. E quando a gente percebe que nós temos educação física e escolar duas vezes na semana, e nós temos ali uma divisão entre o prático, o teórico e o prático, você percebe que no treinamento há uma gama de treinamento muito mais intenso, porque a intenção do esporte é cada vez mais a performance, cada vez mais o aperfeiçoamento. E quando a gente entra no campo justamente da competição, percebemos que essa intensidade gímica da ginástica, ela fica cada vez mais forte, porque precisa ter resistência. Imagina que essas atletas aí, se não estiverem fazendo uma corrida de 100 metros, provavelmente de 100 ou 400 metros, mas existe a corrida de 1.200 metros, imagina que vai ter que dar uma volta ou duas nesse espaço, que vai precisar realmente de muita resistência para fazer, executar este movimento. Sigamos aqui. Dentro do universo dos esportes, há também os esportes radicais de aventura, unidos à prática da ginástica. O que são os esportes radicais de aventura? São esportes com um alto grau de risco físico, em face das condições extremas, de altura, velocidade e outras variantes que são praticados. E aí você pode pensar aí comigo, em alguns esportes radicais, pense aí comigo, quais esportes radicais você pode pensar assim que é muito importante e que a ginástica está muito presente. Quais de vocês que estão me escutando conseguem manobrar um skate? Quais de vocês que estão me escutando conseguem surfar bem, pegar bem uma onda? Quem aqui está me escutando gosta de fazer esses esportes radicais, um alpinismo, precisa de muita resistência, né gente? Para fazer alpinismo, muita força, né? Nos braços, nos membros também superiores, na cintura, precisa de muita força. Quem aqui gosta de fazer trilhas, né? Outro esporte que é muito importante e que a ginástica de resistência está muito presente aí dentro desse universo. Eu trouxe aqui umas imagens bacanas que eu acredito que vocês vão curtir bastante. Olha só esse jovem aqui, à esquerda, fazendo uma manobra nos leg lines. Gente, quem aí sabe fazer manobras nos leg lines? Diga aí. Será que você consegue fazer isso? Talvez você não consegue fazer, mas você consegue pelo menos permanecer sentado, né? Nesse elástico aí, equilibrando sentado. Você consegue fazer isso em pé, consegue passar de um lado para o outro. Esse jovem está no grau que eu vou dizer para você que eu não consigo nem ficar uns 15 segundos pendurado nos leg lines. Eu caio logo e ele está plantando bananeira mesmo. Veja só que interessante, né? À direita aqui tem um jovem aqui numa performance surfando. Veja só que interessante esta onda, né? que ele está pegando. Veja o equilíbrio que ele tem que fazer, a inclinação do corpo para poder justamente manter-se equilibrado e não cair. Será que tem força aqui presente? Será que tem coordenação motora? Tem flexibilidade? Tem domínio de corpo? É claro que tem. Ali à esquerda, onde eu falei nos leg lines. Será que existe força? Claro, para suportar o peso do próprio corpo. Será que tem coordenação motora? Olha ali, ele tem que justamente procurar o centro de gravidade para não cair, né? Então tem todo um trabalho de flexibilidade, de força. Abaixo, eu já tenho um jovem ali fazendo uma manobra de skate. Está vendo aí? Que interessante. Será que tem ginástica aí presente, meu gente? Onde é que a ginástica está presente aí? Tem força ali envolvida? Tem equilíbrio envolvido? Tem flexibilidade envolvida? Tem coordenação motora? Tem ritmo? Então, será que isso aí está presente dentro do universo dos esportes radicais? Então perceba que o que nós fazemos no nosso dia a dia, esses elementos simples que a gente usa para nossas práticas cotidianas, correr, saltar, equilibrar, balançar, rolar, né? São todos elementos que, quando eles são realmente aperfeiçoados, nós conseguimos fazer coisas que, às vezes, a gente nem imagina que consegue, né? Um caminhar aperfeiçoado, aí você vai lá para a prova de caminhada, uma corrida aperfeiçoada, aí você vai lá para uma maratona, né? A marcha atlética, que é a caminhada mais aperfeiçoada, e assim vai, gente. Um salto mais aperfeiçoado, a gente tem o salto em distância, o salto com vara. Então, veja, elementos que nós fazemos no nosso dia a dia, a gente pode utilizar para dar uma performance maior nos esportes, nos jogos, na luta, na dança, ou até dentro do universo da própria ginástica. Então, a ginástica está presente em todos os movimentos feitos pelos músculos esqueléticos, desde os simples aos mais complexos. Por que eu trouxe esse nome, músculo esquelético? Porque é justamente através dos músculos esqueléticos que nós fazemos todos esses movimentos que vocês estão pensando aí, está certo? E aí eu penso, diante de todas essas possibilidades, a gente tem algum álibi para dizer, eu não faço ginástica porque não tem o que eu gosto. Ou eu não faço ginástica porque eu não tenho tempo para fazer. Será que a gente, realmente, dentro desse universo que eu propus aqui para vocês, será que a gente tem como ter esse álbum? Ah, eu não faço. Ou será que falta aí organizar o tempo, né? Tirar um pouquinho de uma coisa que possa estar lhe atrapalhando. Mas pensa aí que é muito importante ter uma atividade física regular porque faz parte do universo da qualidade de vida. E aqui nós ficamos. E aí até a próxima aula nós nos encontraremos. Procure o seu professor por aí que ele vai entrar com mais detalhes sobre esse assunto com você. E aí 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 E aí